Olá gente, sejam todos bem-vindos ao cantinho das flores e orquídeas. Meus amores, eu vou começar aqui hoje com o desafio. Nós do grupo falando sobre plantas fomos convidados pela Elisângela do canal Paraíso das Flores a falar sobre Bem-vindo Dezembro. E ao mesmo tempo eu quero cumprir outro desafio criado pela Tati Pontes Atelier a mostrar sua árvore de Natal. Mas antes de começar o desafio, meus amores, eu quero aqui dizer uma frase, né? Uma frase para vocês com muito carinho. Vamos lá? A frase diz o seguinte, querido Papai Noel, não deixe pedido ficar perdido, que as luzes neste Natal possam iluminar a alma dos homens e trazendo paz na Terra. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá? Vou cumprir os desafios. Como vocês sabem, se vocês quiserem dar continuidade, eu vou deixar o desafio aberto. Podem dar continuidade, caso vocês desejem, bem-vindo Dezembro. Esse desafio criado pelo canal Paraíso das Flores, com a nossa querida Elisângela Guiar. E a árvore de Natal também, montar sua árvore de Natal, criado pela Tati Pontes Atelier. Eu espero que vocês gostem e mostrem aí para nós aí como foi que ficou a árvore de Natal de vocês. E para Elisângela, eu vou falar sobre o Dezembro, o mês de Dezembro. Ser feliz é viver Dezembro em grande estilo. Vamos aproveitar este momento, né, gente, do ano, com toda intensidade. Pois, gente, este mês de Dezembro, nós comemoramos o nascimento de Jesus, do menino Jesus. É isso? É uma época de festas, de transformar, né, os próximos dias em algo lindo e memorável. O mês de maior festa, da reflexão e da sensação que em breve uma nova chance, um novo ano vai vir. E nesse novo ano, a gente vai ser feliz e irá surgir com desejo, gente, de dias melhores, né? Que cada dia de nossas vidas seja feliz e cheio de surpresas inesquecíveis. Então, meus amores, esse é o meu desafio. Meu desafio criado, bem-vindo do Dezembro, pela nossa querida Elisângela Aguiar, né, do Paraíso das Flores e também o meu desafio da Tati Pontes Ateliê, montar, né, mostrando a nossa árvore de Natal. Meus amores, eu espero que vocês curtam, comente, compartilhe, né, isso. Se inscrevam, vocês que estão chegando agora aí, fazendo a visitinha aqui, no meu cantinho. E vão lá e visitam o canal dessas duas meninas lindas, gente. O canal da Paraíso das Flores, o Elisângela Aguiar e Tati Pontes Ateliê. Muito obrigada a todos vocês. Um feliz Natal. Que vocês curtam esses dias, esse finalzinho de dezembro aí, com muita luz, com muita paz, sabe, gente? Com muito amor no coração, tá bom? Um beijo! Dezembro é amor, é calor, é afeto, carinho, é energia positiva de manhã, de tarde e à noite, gente. É Natal. Natal é família, é a mágica da vida.